Bora A galera toda reunida esperando Nosso amigo companheiro Cícero Meu amor Cícero aqui pra nós Termine logo Termine logo Cabritinha dele fogou a corrente E aí loucura E aí loucura Muito doido né? Falta 200km ainda Só isso Tá com de jeito ué Galera Galera gravatou também O irmão Esse irmão é de trilha Esse irmão é de trilha Cuida Cícero Daqui a pouco é nova gravação